Olá pessoal do Viajando Geral, como é que vocês estão? Bom, estamos aqui em Figueira da Foz, essa é a estação de Figueira da Foz, ou da Figueira da Foz, e nós vamos fazer hoje um passeio de comboio até Montemor ou Velho. Bom dia! Cá estamos nós numa nova aventura e estamos indo de comboio para Solis. Andar em Portugal de comboio é algo delicioso, tranquilo e fácil. Os custos são mais baixos do que, às vezes, alugar um carro, ou andar de ônibus, ou fazer passagens ou viagens com agências de turismo. É extremamente confortável e extremamente tranquilo e seguro. Aqui é um comboio urbano. Para vocês terem uma ideia da qualidade e do nível do transporte aqui, as pessoas andam diariamente para ir para o trabalho com esses meios de transporte. Aqui você tem o ticket que você compra na bilheteria, ou pode comprar online. Você pode baixar um aplicativo da CP, que é a companhia que gerencia os comboios aqui em Portugal. É horário de pico e vocês vão ver quantas pessoas tem dentro do trem. Olha isso. Olha o conforto. Entendeu? É um trem lindo, super confortável e muito tranquilo, né, Mauro? Isso mesmo. Para todos os lugares que nós fomos, em vários horários, é muito legal mesmo. Vale super a pena. E é muito barato. Um roteiro desse, que é Figueira da Foz até Montemor, o velho, são R$2,20 por pessoa. É isso, Mauro? É esse ticket, exatamente. Agora, existe uma outra forma de viajar aqui, mesmo de comboio, que são os comboios de luxo, os expressos. Às vezes, eles são mais rápidos, né, e tem primeira classe e segunda classe. Então, baixar o aplicativo no celular. Eu vou deixar o link junto com o vídeo de onde baixar o aplicativo. E você pode programar sua viagem para alguns dias de antecedência. Se você programar, você paga muito mais barato. É muito legal. Se você programar com uma semana, oito dias de antecedência, você tem bons descontos no trem, que é mais rápido. Então, dá uma conferida. Bom, para vocês terem uma ideia, de Figueira da Foz até Faro, que é o extremo sul de Portugal, é o litoral lá no Algarve, o tempo de viagem é aproximadamente sete horas. E dá para você fazer durante a noite, no período da noite. Então, isso se você não for parando em outras estações para conhecer outros locais aqui em Portugal. Então, dá para você fazer Portugal de norte a sul, tudo de comboio. Lisboa, Porto, Algarve, Sintra, Coimbra. Fica à vontade para vir passear aqui em Portugal. Aveiro, nossa, os lugares mais lindos e paradisíacos de Portugal, você faz de comboio. Certo? Certo. Vem para cá.